Fala galera da internet, neste vídeo vamos resolver a questão 152 que caiu na prova de 2018 do Enem Minecraft é um jogo virtual que pode auxiliar no desenvolvimento de conhecimentos relacionados a espaço e forma É possível criar casas, edifícios, monumentos e até naves espaciais Tudo em escala real, através do empilhamento de cubinhos Um jogador deseja construir um cubo de dimensões 4x4x4 Ele já empilhou alguns dois cubinhos necessários conforme a figura Então a gente tem aqui a figura que está montada, utilizando aí essas partes aqui Os cubinhos que ainda faltam empilhar para finalizar a construção do cubo juntos Formam uma peça única, capaz de completar a tarefa O formato da peça capaz de completar o cubo 4x4x4 O que vocês precisam perceber é que nessa coluna de fora vai até o final E essa aqui de fora também vai até o final Então eu preciso disso daqui, desses cubos aqui e desses aqui Então ainda estou entre as alternativas A, B, C e E Então já posso descartar a alternativa D Analisando agora, eu preciso de dois cubos aqui na lateral inferior Na letra E eu só tenho um cubo aqui, então já posso descartar essa daqui Na letra C eu ainda tenho os dois cubos aqui que eu preciso Na letra B não, só tenho um, então já posso descartar E na letra A eu tenho os dois cubos, então ainda ficamos entre a letra A e a letra C Agora eu vou analisar esses dois cubos internos aqui Eu preciso ter dois cubos depois dessa linha aqui Então depois dessa linha nós temos aqui dois cubos, ok? Depois dessa linha aqui nós temos três cubos, então não serve Então é alternativa A Então colocando esse objeto aqui em cima A gente consegue construir um cubo 4x4x4 Então abraço a todos, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo Para ajudar na divulgação do canal E escrevam aí nos comentários a maneira que vocês Deduziram aí essa questão